Vai, só força pra você E aí E aí E aí E aí Não, eu não fui testemunha Não, eu não fui testemunha Tá bom, velho? Tá bom, velho? Tá bom, velho? Tá bom, velho? Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Tá bom, velho? Tá bom, velho? Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Não, não Obrigado.